Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vlog da Escola de Dança KS Baldoinho. E esse vlog vai ser para falar sobre como tem sido a preparação das nossas alunas para a competição que vai acontecer em Camaçari nos dias 31 de maio a 3 de junho, no Balas Festival. Eu estou aqui com Giovana Nascimento para falar um pouco sobre a massagem. Ela é a nossa massagista que vem acompanhando o desenvolvimento das alunas para melhorar o desempenho delas. Porque nós estamos treinando todos os dias, de sábado, domingo, feriado. E ela vem agindo nessa parte para poder proporcionar um melhor desempenho aos nossos alunas. Bom, primeiramente, a massagem interesportiva é uma técnica que pode ser aplicada nos atletas de alto rendimento para que eles possam, a cada treino, vir agregando cada vez mais força, flexibilidade, agilidade. Ela vem a ser agregada nos treinos para que tudo aquilo que envolve a prática do esporte possa ser potencializada. Então, ou seja, na massagem a gente inclui aqui nos treinos das meninas a relaxante, a estimulante e a desintoxicante. A relaxante eu utilizo mais no pós-treino para que elas possam ter um descanso mais eficiente e nas aulas seguintes o treino possa ser mais eficiente também. Há estimulante no pré-treino para que aqueça o músculo antes, aqueça o músculo primeiro, antes da aula, para que também elas venham a ser mais, como eu posso dizer, que o exercício venha a ser muito mais aproveitado. E a desintoxicante a gente pode aplicar também no pós-treino, porque com a movimentação, com o uso dos grupos musculares, há uma liberação do ácido lático na musculatura. Então, o que acontece? A gente faz a desintoxicante para que venha a liberar muito mais rápido esse acúmulo de ácido lático. Então, eu pretendo trabalhar com as meninas, desenvolvendo essa massagem dia após dia, para que no dia da competição elas possam estar muito mais preparadas e com a musculatura muito, eu posso dizer, estabilizada, para ser um dia de tranquilidade, um dia que elas possam fazer a apresentação com muito mais segurança e confiança. Vocês vão poder também acompanhar nesse vlog um pouquinho da massagem dela. Ela vai mostrar um pouquinho o que ela fez nas meninas. A gente vai gravar um pouquinho, tanto da massagem pré e o pós também. E também nesse vlog vai estar um pouco do trabalho feito antes do ensaio. Toda a questão de alongamento, de aquecimento, de preparação, vocês vão estar vendo através desse vlog também um pouquinho. E continuem nos acompanhando no nosso canal. Durante a transmissão do Balas também nós vamos estar fazendo vlogzinhos para vocês conhecerem como que é essa competição. E eu conto com vocês. Muito obrigada. Então, pessoal, como a gente falou na abertura desse vlog, a Giovana, a Giovana Nascimento, a nossa massagista, ela agora está realizando a massagem pré-desportiva, né? Antes do treino. Então, assim, nós temos todo o material necessário. Ela trabalha toda, né? Com máscara. Na nossa maca nós temos o cuidado de usar os descartáveis. E agora vamos observar um pouco da massagem desportiva. A Giovana Nascimento, 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 a Giovana N Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto